Olá, gente! Tudo bem com vocês? Mais uma vez para outra aula online e hoje a nossa aula será de geografia. Todos vocês peguem o material, deixem pertinho, tá certo? Porque a gente vai iniciar agora. Vão pegando aí, tá bom? Vou esperar só um pouquinho. Então, gente, agora você vai pegar o seu livro didático, vai deixar ele pertinho de você e vai abrir na página 32. Eu já estou com o meu, viu? Todo mundo agora abrindo na página 32, tá certo? Recursos da natureza é o nosso conteúdo de agora, tá certo, gente? Como a gente está vendo aí, recursos da natureza como o solo, o sol, a água, os seres vivos, a alimentação aí, não é jeito, os vegetais. São todos recursos que a gente retira da natureza para a nossa sobrevivência, tá certo? Eles são recursos da natureza. Vamos agora continuar com o nosso conteúdo, recursos da natureza. A Tia já explicou quais são os principais recursos que a gente extrai da natureza para a gente e agora a gente vai começar aqui na nossa leitura. Como vimos, o ser humano transforma as paisagens dos lugares ao retirar da natureza recursos para fabricar materiais ou produzir algo que supra suas necessidades para viver. Esses recursos naturais são todos os elementos que estão presentes na natureza e podem ser utilizados pelo ser humano. Aí você sublinha com sua marca-texto, isso que a Tia acabou de ler, recursos naturais. São eles, o solo, o ar, a água, os seres vivos, vegetais e animais, a luz e o calor do sol, que são recursos naturais. Como a gente pode observar nessa página, está se referindo a todo aquele recurso que a gente usa da natureza para o nosso bem-estar. Pois a gente sabe que é importante cada um que a gente retira da natureza para a nossa sobrevivência. Né, gente? Agora, na página 33, hora da leitura. Observa a imagem a seguir e leia o poema. Eu vou ler daqui e você vai ler daí, combinado? Pescareia, pescareia, cesto no chão, rede ao mar, no coração. A esperança de pescar, olha, joga a rede, assobia e essa melodia. Convida os peixes a se aproximar, calmaria, olhar atento, alegria, chegou o sustento. Rede cheia, cesto na mão, com uma canção, agradece ao mar, volta para casa e não para de trabalhar. Agora, pesca palavras para a sua história contar. Aí, logo aqui abaixo, a gente tem. O poema cita um recurso natural, utilizado para a alimentação. Que recurso natural é esse? O peixe, né, gente? O peixe que a gente usa para a nossa alimentação. Agora, gente, na página 34, a gente vai dar continuidade. Preservação dos recursos naturais. Ao mandar e ter buscado enfrentar desafios relacionados ao desenvolvimento. O que significa que precisamos encontrar formas de nos desenvolver tecnologicamente e, ao mesmo tempo, preservar os recursos do nosso planeta. Enquanto fazemos nossa parte, como cidadãos conscientes, a tecnologia tem que avançar para produzir meios de transporte menos poluente. Pois possibilitar a exploração de forma mais racional das áreas de cultivo e de criação de animais. E para desenvolver também energias limpas, que é como essa figura que a gente vê aí no nosso livro, que são essas hélices. Essas hélices vão gerar energia limpa através do vento. Assim como a energia solar, que é uma energia limpa porque vem do sol. É necessário preservar os recursos naturais devido a essa necessidade da gente de não poluir o meio ambiente. Agora, vamos para a página 35. Algumas ações, como as queimadas e a derrubada de árvores sem necessidade, prejudicam a natureza. Por isso, deve haver um reflorestamento com árvores nativas. Veja aí, logo abaixo, aí se figuram crianças plantando árvores. Reflorestamento, gente, significa o quê? Na medida que a pessoa retirar uma árvore, a gente teria que plantar outra. Mas o que acontece com a maior parte das pessoas é que as florestas estão sendo desastradas porque as pessoas cortam, usam sua madeira, mas não plantam novamente. Então, não acontece o reflorestamento. Então, isso é algo muito prejudicial. E é um recurso da natureza, como a gente viu logo no início, né? Então, por ser um recurso da natureza, é importante que a gente também cultive e se for retirar alguma árvore, a gente plante outra em seguida. Agora, gente, eu vou querer que vocês façam a leitura novamente de tudo isso que a gente viu. Tia Yara não leu tudo, mas eu quero que todo mundo leia cuidadosamente uma vez. Se for preciso, leia outra vez novamente, tá certo? E agora é a hora de você pegar seu caderno. Você vai pegar seu caderno e você vai... Olha, gente, eu não recordo, mas se na última atividade a tia Yara não corrigiu, você vai esperar que quando voltar eu pego os cadernos e corrijo tudo. Tinha até um trabalho que eu tinha passado pra vocês. Quem não fez ainda, não realizou aquele trabalho, atualize agora. E você vai pegar o seu caderninho, vai fazer o cabeçalho do colégio, pode botar seu nome e a data também, viu, gente? E vai escrever recursos da natureza, o que são recursos naturais, você vai pular a quantidade de linhas que você sente necessidade. O dois, por que a luz solar é um recurso natural muito importante? Cite exemplo. E o terceiro, você vai classificar os recursos naturais em vegetal, mineral ou animal, que são eles peixes, lagos e petróleo, tá certo? E continuando, gente, camarão, salmarinho, diamante, látex e castanha do Pará. Quando você classificar, aí você vai para o quarto. Por que precisamos preservar os recursos naturais? Você vai escrever o que você acha. E o quinto quesito, que recurso natural é usado para a produção de energia eólica? Eita, da explicação eu falei, gente. Lembre-se direitinho, é um recurso natural. Tem lá no nosso livro, você lê novamente que você vai conseguir, tá certo? E agora, gente, é o momento de pegar a nossa agenda, viu? Pegue a agenda e você vai colocar na próxima página, a agenda do dia. Não precisa escrever a agenda do dia, você vai pegar a sua agenda e vai escrever. Na outra página, 8 do ciclo de 2020, a data. E após você colocar a data, aí você vai escrever. Recursos da natureza, livro, páginas 32 e 33, que foi o que a gente viu hoje. Preservação dos recursos naturais, páginas 34 e 35. E atividade para ser copiada no caderno de geografia. Ou você escreve assim, ou se você quiser escrever geografia, caderno, que é como a gente faz em sala, também pode, numa boa. Escreva e peça para a mamãe assinar. Quando a gente voltar, a tia vai assinar tudo isso, que fica aí branco, viu? Se Deus quiser, tá bom?